Olá pessoal, tudo bem? Júlia na cozinha. A receita de hoje é arroz birubiru. Bora cozinhar? Bom pessoal, então para começar a nossa receitinha, vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho quatro xícaras de arroz já cozido. Tenho a receita aqui no nosso canal, ensinando a fazer o arroz. Se tiver um arroz que sobrou, também dá para fazer. Esse aqui eu acabei de fazer. Para não mostrar para vocês fazendo o arroz, eu vou começar fazendo o nosso recheio do arroz aqui. Então aqui numa panela eu vou ligar o fogo. Nós vamos colocar só um fiozinho de azeite, bem pouquinho, para fritar o nosso bacon. Então aqui vamos acrescentar o bacon. Eu tenho aqui uma xícara de chá de bacon bem picadinho, bem miudinho. Agora nós vamos fritar bem esse bacon. Bom, aqui eu vou baixar o fogo. O bacon está bem fritinho. Nós vamos retirar esse bacon aqui. A gente quer que ele fique crocante no nosso arroz. Dou uma escorridinha aqui. Retira. E nós vamos fritar o próximo ingrediente aqui nesse óleo mesmo. Então não jogue fora. Ó, pessoal. Agora aqui, ó, o óleo está quente. Eu baixei um pouquinho o fogo. Eu vou acrescentar aqui um dente de alho. Ah, mas o arroz já tem tempero. Mas pode colocar que vai ficar ainda mais gostoso. É bem pouquinho. Eu tenho aqui um dente de alho, bem picadinho. Ó, que é rapidinho. E também eu tenho meia cebola, bem picadinha, miudinha. Nós vamos dar uma refogadinha aqui bem rápida. Ó, baixei o fogo. Enquanto essa cebola fica aqui dourando, eu tenho um recado aqui para vocês. Ó, pessoal, estou vendo que vocês estão assistindo o vídeo e não está inscrito aqui no nosso canal. Em breve vai ter receitinhas maravilhosas, receitas surpresas para vocês aqui. Então, quem não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal. Não esquece de ativar o sininho, deixar o joinha para a gente também. Ó, TikTok, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Pessoal, o TikTok está bombando aqui com a gente. Muito obrigada. Ah, e também se vocês quiserem deixar comentário no Instagram, deixa que a gente responde qualquer dúvida. Então, ó, fique ligado, se inscreva aqui, porque em breve vai ter receitinhas novas aqui. Surpresa, né, Ju? Sim. Surpresa aqui. Ó, vamos continuar aqui. Aqui é bem rapidinho. Só dá uma murchadinha na cebola e a gente vai acrescentar já os ovos. Bom, pessoal, aqui eu já dei uma douradinha na cebola e no alho. A gente vai acrescentar aqui três ovos. E nós vamos fazer uma mistura. Agora eu vou aumentar um pouquinho aqui o fogo. E nós vamos misturar esses ovos aqui. Bem devagar, que a gente não quer também um omelete. Ó, deixa aqui um pouquinho até ele endurecer um pouco mais. Ó, pessoal, agora eu vou mexer mais um pouquinho, ó. Ele deu uma endurecida. Ficar nesse ponto aqui, ó. Vou mostrando pra vocês. Bom, pessoal, aqui ó, já dei uma abaixadinha no fogo. Nosso ovo já tá bem cozidinho. E agora é hora de misturar o nosso bacon, bem fritinho. Vou desligar o fogo aqui. Já tá pronto. E nós vamos misturar o nosso arroz. Esse arroz já cozido, ele já tá quente. Agora é só misturar essa belezura aqui. E vocês vão ver que é uma delícia esse arroz. E super fácil, super prático de fazer. Ó, já vou acrescentar aqui também nosso cheiro verde. Que é a salsinha e cebolinha. Olha que lindo e colorido o nosso arroz. Pessoal, agora eu vou colocar também um pouquinho de batata palha. A gente mistura um pouquinho aqui. Eu tenho um pacotinho daqueles pequenos de batata palha. E a gente deixa um pouquinho pra finalizar ele. Colocar aí em cima. Eu vou terminar de misturar aqui. Passar pro nosso recipiente. Tirar umas fotos. E volto com vocês com a nossa receita finalizada. Bom pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso arroz birubiru. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Como que fica. Colorido. Soltinho. Simplesmente uma delícia. E eu vou experimentar, é claro. Essa delícia aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha. Vamos provar agora. Hum, crocante. Uma delícia. Um beijo e até a próxima.